Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Queria esquecer da vida e começar tudo de novo Pois é, e agora? Quem é essa? Que brincadeira de mau gosto é essa? Que armação é essa? Mano, não acredito Alô? É você? Oh, tu chega Não, não, que na verdade eu achei um número Eu achei um número do lado Não, não Eu nunca fui aí Eu nunca fui aí Eu nunca fui aí Esse lugar... Eu conheço esse lugar, eu já sonhei com isso. Ou não? Você? Não era sonho!